O Amor O Amor O Amor Eu Caminhei Não Entendi Eu Era Feliz, Era Fira Me Espera Acabou Meu Corpo Cansado e Eu Mais Velho Teu Sorriso Sem Graça Chorou O Amor 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 Eu caminhei Eu era feliz, era vida Me espera, ela acabou Meu corpo cansado e eu mais velho Eu só griso sem graça, chorou Eu caminhei Ah, não entendi Ah, como eu não amei Ah, eu caminhei